No lugar de alas, carros e baterias de escolas de samba, fanfarras, bandas marciais, viaturas e blindados militares. O sambódromo do AEMB foi o palco do desfile de 7 de setembro na capital paulista. Aqui em São Paulo o desfile cívico militar contou com 8 mil participantes, entre alunos de escolas públicas municipais e estaduais e militares do exército, força aérea e marinha. Além de integrantes das forças auxiliares, como a polícia militar. O dia bonito de sol e temperatura amena ajudou e cerca de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas para acompanhar o desfile. Gente de todas as idades, casais, amigos e famílias inteiras, como a de Raimundo Silva, que todos os anos vem com a mulher Adriana e as filhas Samira e Yasmin prestigiar o desfile da independência. Importante, né? Para nós brasileiros honrar nosso país, né? Sempre a gente vem e eu gosto muito. Por quê? Por causa que é bom saber sobre o país, sobre o que está acontecendo no exército, essas coisas, eu acho muito bonito. Na primeira parte do desfile, a apresentação foi de estudantes e integrantes de várias entidades e associações civis. O desfile militar foi aberto com a passagem de carros de combate e viaturas. Tropas da marinha, força aérea e exército levantaram o público. Fabiane e o enteado Caio, de 10 anos, assistiram ao desfile ao vivo pela primeira vez. Ela achou bem melhor do que ver pela TV. É muito mais emocionante estar aqui. Eu moro perto, então para mim foi ótimo ver. É legal, ainda mais com esse calor danado. O pessoal está animado, está cheio de gente. Muito bom estar aqui. Já Caio, que mora no interior do estado, se impressionou com o tamanho e a quantidade de participantes da parada. Eu pensei que era igual da minha cidade, só que não. É muito maior, muito mais legal. Está gostando demais? Estou. O que mais você gostou? Estou gostando das bandas. Um grupo de motociclistas e militares da cavalaria encerraram o desfile sob os aplausos do público. O que mais você gostou? Um grupo de motociclistas e militares da cavalaria encerraram o desfile sob os alimentos.